Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para a última análise do dia, acho que antes da live já deve estar isso aí no canal, do Banco Itaú. A gente tem aí uma operação que é um banco múltiplo de grande porte, dispensa apresentações. Como sempre, eu acho importante ressaltar que eu não vejo a necessidade de avaliar ponto a ponto aqui da perfumaria toda. Gasta-se muito tempo com uma cacetada de questões ali que fazem 95% da análise e que tem efeito marginal no resultado de 5%, 3%, quando se está avaliando aí o grande, o great scheme of things, a floresta e não a árvore, esse tipo de coisa na minha cabeça faz zero de sentido. De qualquer forma, a perfumaria toda, com cada detalhe, de cada minúcia da operação, funding, por aí vai, que não acho que é relevante aqui na operação, nessa operação, está disponível na apresentação do resultado que se encontra no Relação com Investidores, no site de Relação com Investidores do ativo, do Itaú. A gente começa com a estrutura acionada na tela, está bem bonitinho, desenhadinho aí e tal, para o pause para quem quiser entender exatamente como é que funciona a estrutura de controladores. Como dito na análise anterior, lá no quarto trimestre de 2022, no ano passado, não via sentido em ter dois bancos múltiplos de grande porte no portfólio, isso valia para Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. A preferência era pelo Banco do Brasil por consistentemente apresentar o maior desconto, considerando a entrega operacional versus o Itaú e a oscilação do preço entre os dois. Foi explicado com detalhes no vídeo do quarto trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, o que nos leva ao preço que mostra a decisão como positiva durante o período. A gente teve recentemente, na semana passada, a zeragem da posição do Banco do Brasil, que deixa de fazer parte do portfólio, e que vem acompanhada do não interesse por bancos múltiplos de grande porte neste momento. A preferência por operações como o Banco PAN, XP e BR Partners, que são operações que têm uma tese muito alinhada e que estão ridiculamente descontadas. Passando ao do Deodians, a gente vê os destaques do resultado na tela do quarto trimestre. O resultado líquido com uma evolução de 4% o verso do trimestre anterior. Nada negativo, mas nada incrível. Mais dados na tela, nada que chame a atenção. A parte que chama a atenção aí é a redução na inadimplência que a gente vai entrar, a abertura daqui a pouco. A operação geralmente entrega esperada, justamente por isso pouco espaço na abertura de preço. A carteira de crédito com crescimento mais contido, desde aquela época, lá no quarto trimestre de 2022. Além disso, focado em crescimento no baixo risco, como a gente vê aí, pelo foco no Personalité e no Uniclass. Novamente abaixo do guidance determinado, no quarto trimestre de 2022, para o ano também tinha sido a mesma coisa. A operação continua conservadora, não negativa, não positiva, só um fato aí que vale a pena levar em consideração. Na tela, para o pause. Inadimplência, agora sim, com forte redução, especialmente pelo pessoa física no Brasil, de acordo com o CEO, não vem efeito extraordinário. Eu achei que pudesse ter algum efeito aí do desenrole, mas não tem provavelmente uma abertura mais detalhada, e ele diz que não vê efeito extraordinário. Então, vamos ver como se comportam nos próximos trimestres. Essa operação já vinha com uma inadimplência bem controlada, mas o movimento é bem positivo. O índice de cobertura reforça o conservadorismo. O banco realmente com medo de soltar e com 216, se não me engano, por cento de cobertura. Está bem diferente do Banco do Brasil, que se não me engano está com 1,66, alguma coisa assim, está bem mais agressivo na distribuição, provendo crédito. Por último, a margem financeira que tem melhoria consistente, só para informação, só para um FYI aí na tela. Finalizando, a operação roda muito bem, como esperado, sempre entrega com consistência. Não teria qualquer problema de alocar capital aqui em momentos de preço descontado, mas, como colocado na análise passada e antes da análise passada, não vejo sentido em fazer isso em um mundo com o Banco do Brasil, que geralmente tem um desconto maior e tem uma entrega bem, bem, bem positiva. E nesse momento, vejo melhor alocação de capital em instituições financeiras que ainda estão extremamente descontadas com uma tese fortemente alinhada, que é o caso daquelas que foram citadas anteriormente. Não tenho interesse nesse ou qualquer banco múltiplo de grande porte nesse momento. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar, bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo, galera. Bob A, Isaac saiu antes ainda da teleconferência, da live. Então a gente se vê na live daqui a pouco. Valeu, galera. Beijão. Tchau.